Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA V galera Estamos de volta aqui para mais um episódio aí da nossa série de mod polícia E hoje como vocês podem ver, mais uma vez aqui no canal eu estou com a Blazer aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo né galera Da Força Tática ali como vocês podem ver, para a gente estar realizando um patrulhamento diurno aqui mano Que hoje vai ser show galera, hoje a gente, a nossa missão hoje é prender esses vagabundos aí Que ficam causando problemas aqui na comunidade galera Eu vou estar realizando um patrulhamento no local mais afastado da cidade, ou seja, aquela parte de cima lá ó Entendeu galera? Uma parte diferente que a gente não costuma patrulhar com... Como que eu vou dizer? A gente não vai frequentemente lá, beleza? Vamos ativar aqui o nosso rádio, a gente fica aqui a AP, QRV do Copom E já temos o chamado de uma pessoa sendo agredida aqui galera Aqui a gente já vai em código 3 ó Aqui a gente já vai, já desloca em código 3 Aqui ó, esse senhor aqui ó Esse senhor aqui galera ó, parou maluco, parou, parou Vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos pegar aqui a nossa arma de choque aí galera Para a gente ir atrás desse meliante Meu senhor, parou rapaz, parou, parou Está querendo agredir os outros para quê? Está querendo agredir os outros para quê? Deita no chão aí que o senhor está preso agora Larga o martelo Já era galera, nossa Deitou bem no chão mesmo hein, lá dentro do chão Aí galera, nós aqui nós já logramos êxito aqui na primeira QRU que nos foi repassado aqui ó Vem maluco, me siga aí ó, me siga aí Você está preso agora vacilão Vamos levar ele lá para o departamento policial galera Entra aí vacilão Anda logo O que você está caçando aí? Está demorando demais Vem logo E aí na hora que ele entrar galera Nós vamos levar ele até a delegacia E continuar com o nosso patrulhamento aqui na área, beleza? Isso Aí galera, estamos chegando aqui na delegacia ó Para estar deixando esse Vagabundo aqui que estava agredindo Nem vi quem que ele estava agredindo galera Mas vamos levar ele até a cela dele E continuar com o nosso patrulhamento aqui Aí ó, já veio um policial para buscar ele já Como vocês podem ver A gente nem vai precisar da gente descer lá Na delegacia Aí beleza galera Agora a gente pode continuar com o nosso patrulhamento aqui ó Nós vamos Opa Ó o segurança está solicitando apoio aqui galera Parece que tem algum indivíduo causando problemas para ele lá Então bora dirigir até a localidade em código 3 ó Com a sirene e o giroflex ligado Vambora, vambora, vambora A Blaze é uma viatura A Blaze está muito top galera Só que eu É Vocês estão pedindo bastante para fazer com a viatura Com a Blaze da Bahia né Não sei Eu vou Ver se no próximo episódio eu já faço com algumas viaturas diferentes E eu deixei nos comentários aí Aqui se for mais pedido Eu vou Se tiver o mod dela Eu vou estar fazendo um patrulhamento com ela galera Mas ela tem que estar bonitinha galera Que eu não gosto de fazer Usar essas viaturas que estão mal modeladas Entendeu Mal convertidas Senão que fica feio Aqui ó Vamos bora, 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 bora Dá passagem Dá passagem Que aqui é a força tática que está passando Ó se liga Código 3 maluco Eita mano Mas é perto de uma delegacia aqui Por que não vem nenhum policial Calmou, calmou, calmou Aí galera ó Chegamos aqui ó Cara Que que é isso aqui? É um prédio? Parece que é um Residencial Não sei Será que é lá em cima mano? Parece que é na parte de cima galera É na parte de cima Vamos Dar uma ré aqui ó Aí Vamos lá conversar com o indivíduo lá E com segurança Bom dia meu senhor Que que tá acontecendo aqui Aí ele falou Chegamos a tempo Não sei Eu não tô entendendo nada Que ele tá falando aqui Só sei que ele tá pedindo ajuda galera Ele tá pedindo pra gente dar um jeito Nesse senhor Que ele não está concordando aqui Com Alguma coisa Agora vamos ver o lado aqui Do Senhor aqui né Não ok 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 É galera Agora eu não sei o que nós vamos fazer Entendeu? Vamos ver aqui ó O nome dele é Ryan Deixa eu Olhar o nome dele aqui Junto com o copom Entendeu? Puxar Se ele tem ficha criminal Alguma coisa assim Ryan Lambert É uma parada assim né Puta Nome feio Viu cara Sobrenome então Olha Ele tem a Permissão pra tá dirigindo galera Não tem nenhum mandato de busca Apreensão É Coisa se é No nome desse senhor aqui Não entendeu? Então eu acho que Cara Deve ser que foi um mal entendido dele aqui E do Segurança Entendeu? Eles não entraram em um acordo Não Não quero Não quero maluco Agora E agora vou ver com o segurança aqui É eu vou pedir que o senhor se retire No máximo que eu vou pedir pra o senhor fazer E o senhor retirar É O senhor pode sair da área? Se o senhor não puder sair da área Eu vou ter que levar o senhor O senhor pode sair da área? Não Sem conversa Eu quero que o senhor Saia da área É galera Ele não quer sair Então Eu vou tirar ele Entendeu? Que tá incomodando aqui O segurança Pode deixar que ele não vai aparecer De novo não Beleza parceiro E vamos levar ele Galera até a delegacia Eu já vou solicitar aqui Uma viatura Pra tá vindo buscar ele Mano Que eu não vou levar não Pra gente tá podendo continuar Com o nosso patrulhamento aqui Ali como é que o vacilão Vacilão não né Eu não sei o que o cara fez Mas Tá errado mano Então bora continuar Com o nosso patrulhamento aí Galera Acabamos de receber aqui Um pedido de reforço Mano Pra tá auxiliando Em uma perseguição policial Aqui nas proximidades Parece que o indivíduo Tá se recusando A parar Entendeu? Pelo que o Copom Nos repassou aqui As informações E Os outros policiais Estão com dificuldade Pra tá Apreendendo esse indivíduo aí Que tá do outro lado Da rodovia Mano E parece que são dois indivíduos Galera São dois indivíduos Por baixo Por baixo Por baixo A gente não vai conseguir Ir muito longe Não Então bora por cima mesmo Que a gente atravessa Para o outro lado Vem pra cá Galera Tá vendo? Eles estão lá em cima Galera Eles estão lá em cima E parece que o outro indivíduo Conseguiu pegar ele aqui Mas nem precisou Da gente fazer muita coisa Algum problema aí Meu senhor Vai embora Rapaz Aí galera Já conseguimos aqui Entendeu? Já auxiliamos os policiais Aqui nessa perseguição Eu acho que aqui Já tá tudo ok Mano A gente já pode Esperar a próxima Que é Rio aí Pra gente estar atendendo Caraca mano Vamos desligar as sirenes aí E esse carro ali galera É um carro de luxo Né mano Vou esperar ele virar Pra mim estar abordando Esse indivíduo Cara Olha lá Ele sai Nossa Ele saiu e vazou também Nem vi pra onde ele foi Galera Opa Aqueles ali passaram um pouco Em alta velocidade Vamos ir atrás dele E vamos realizar uma abordagem Ali ó Pra ver se tem algo De irregular com ele mano Aqui ó Já deu sinal aí Pra ele encostar Opa Não Não é ele que é Tô vendo Opa galera Recebemos uma chamada aqui De bomba mano Parece que tem uma bomba Armada aqui E a gente tem que ir em código 3 E ir até a localidade Que não foi repassada Pra tá tentando desarmar Essa bomba galera E a gente tem A gente tem pouco tempo mano Nós temos pouco tempo galera Vamos bora 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 Caraca mano Eu não gosto desse tipo De ocorrência assim Que a gente tem que desarmar A bomba Bora Vai 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 Aqui galera ó Estamos indo mais rápido Que a gente pode Entendeu Em código 3 Com a ciência E o giroflex ligado Vambora Eita maluco Não para aí no meio da pista não Que tu morre Caraca galera Agora a gente tem que encontrar A bomba Que eu sei que não está Aqui em cima né Ela está lá embaixo Ela está lá embaixo E eu Não é todo dia que você vê a polícia Fazendo isso não galera A bomba está no estacionamento Aqui ó Certeza cara A bomba está no estacionamento Mano Agora é encontrar Essa bomba galera Caraca velho Vamos subir Vamos subir Para ver se a gente encontra Essa bomba aí Eita mano Não bate a viatura não cara Vamos olhar ali Naqueles cantinhos ali também Que ela pode estar ali No canto Entendeu Deixa eu olhar aqui galera Ela está por aqui mano Ah não pula não Viado Pegar minha pistola aqui Que vai que tem algum indivíduo aqui Aqui atrás Ela não está Opa Já encontramos a bomba Não Não encontramos não galera Foi um engano Maluco do céu Cadê ela Vai Entra 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 Foda que a gente vai ter que vasculhar Aqui de cima a baixo Para estar encontrando ela galera Caraca mano Aqui não tem nada Vamos subir pelas escadarias Aqui do Estacionamento Que fica mais fácil Para a gente Mano do céu Vou ter que olhar todo Todo estacionamento Passar um pente fino Aqui para ver se a gente Encontra a bomba Porque aqui sim Está difícil demais Vou deixar minha viatura Aí embaixo Vai 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 Corre parceiro Opa Estou escutando os tiros Lá na rua hein galera Estou escutando alguns disparos Lá na rua mano Caraca velho Tem muitos veículos aqui galera Isso aí atrapalha um pouco Entendeu Porque A bomba que poderia Estar destacando Assim Está mais fácil Para a gente ver A gente não está vendo Aqui galera Já encontramos a bomba A bomba está nesse carro Aqui galera A bomba está nesse carro Aqui entendeu A gente agora vai ter que Se virar aqui mano Parece que está no porta Malas desse veículo Caraca mano E agora E agora E agora E agora A gente vai cortar Eita galera A gente tem pouco tempo Nossa senhora O que eu fiz aqui Não Não quero analisar ele não Galera Nós paramos um pouquinho O tempo ali Vamos analisar o explosivo Eita mano O tempo O tempo vai acabar O tempo vai acabar O tempo vai acabar 16, 15 segundos Vai explodir Vai explodir Aqui tem a opção De cortar o fio azul E o fio vermelho O fio azul E o fio vermelho Qual fio que eu corto Galera Se eu cortar o vermelho E ela explodir Eu vou morrer Eita vai acabar o tempo Eu vou cortar o vermelho Corta Cara Mano do céu Eu aportei Para cortar o fio E a bomba explodiu Galera Acabamos de receber Um chamado aqui Que tem uma relogiaria Aqui na cidade Sendo assaltada Nesse exato momento Mano Vamos ir aí Em primeira pessoa Em código 13 Com a sirene Eita maluco Não me fecha não Com a sirene E o giroflex Ligado Galera Para a gente Estar abrindo o caminho Mais rápido Pegar a esquerda Aqui Já era Pelo que o copo Nos passou Tem muitos indivíduos Armados Lá dentro Da relogiaria Mano Estão atirando Contra os seguranças Galera Caraca Ninguém sai da frente Está vendo que a gente Está com a sirene ligada Mas vamos embora Vamos embora O interior dessa viatura Não estava Aqueles lindos Galera Mas também É um dos Menos ruins Porque os outros A mão nem fica Direito no volante Mas está de boa Aqui galera Já chegamos Aqui Olha os tiros Estou escutando disparos Galera Estou escutando disparos Vamos pegar A nossa pistola Aqui Vamos ir com cautela Vamos ir com cautela É ali a relogiaria Galera A relogiaria É ali Mano Olha só Olha o segurança Olha o segurança Galera Caraca Tem uns indivíduos Lá dentro Mesmo Galera Balearam Segurança Deixa eu solicitar Uma ambulância Para estar vindo Ajudar Esse segurança Olha lá Os caras Já era Para eles Já era Vamos entrar Aqui Na relogiaria Para ver Se não tem Mais ninguém Eita Daqui é só A dona Da relogiaria Opa Teve um disparo Aqui agora Galera Caraca Tem um cara Fugindo com as joias Galera O cara Que estava do lado De fora Esperando Eles passarem As joias Para ele Vamos atrás Dele Eita Para lá Tira do Primeira pessoa Vai Vai O águia Está no encalço Dele lá Galera Não vai Deixar ele Escapar Não Entra 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 Na viatura Entra Na viatura Vambora Galera Vambora 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 Olha lá O cara Passou do outro lado Aqui Galera Está do outro lado Dessa praça Olha a manobra Que o águia Fez Olha as manobras Do águia Galera Se liga Se liga Caraca Esse piloto Do águia É muito Foda Viu Vamos atrás Vamos atrás Só que ele está Deixando o cara Escapar Galera Ele não está Ficando muito Perto do cara Não Desse jeito O malucão Vai conseguir Escapar E a gente Não vai Lograr Esse Na nossa missão Que é Aprender Esse indivíduo E recuperar As joias Que eles roubaram Lá da relojoaria Aqui Aqui Caraca Olha o carro Nossa Deixa eu solicitar Apoio de outro Helicóptero Águia Porque vai dar trabalho Recuperar Essa joia Galera Vocês viram O carro Do malucão É um carro De corrida Galera Olha lá Aqui Sai Prega a bala Nos pneus Dele Dele Não deu nem tempo De tirar Nos pneus Dele Galera Eu vou Bater A viatura No carro Dele Para ver Se eu consigo Fazer ele rodar Se eu conseguir Pelo menos Desaproximar Dele Aqui Vou fazer ele Bater Tem que fazer ele Bater Porque senão Eu não vou conseguir Pegar ele Não Galera Tentar acertar Os pneus Dele Só que Nem rola Os pneus Dele É bem Protegido Parou Sai do Carro Sai do Carro Vamos pegar Ele aqui Ah Não faz isso Não Parou 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 Sai do Carro Sai do Carro Sai do Carro Sai do Carro Vamos logo Deita no Chão Deita no Chão Anda 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 Rapaz Deita No Chão Quer que eu Te ajude A deitar Mais rápido Vai Vagabundo Aí galera Já conseguimos Pegar ele Aqui Agora vamos Fazer uma Busca Aqui Nesse Veículo Achei Que ele Tinha Levantado Vamos Fazer uma Busca Aqui Nesse Coisa Que De Legal Também Aqui No Banco Do Motorista Não Tem Nada De Interesse Acho Que Esse Cara Ia Facilitar A Fuga Deles Galera Acho Que Nem Com A Joia Que Parece Que Eles Não Tinha Conseguido Pegar As Joias Ainda Não Mano Vamos Olhar Aqui 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 Também Não Tem Nada Galera Aquele Maluco Ele Tá Ameaçando Levantar Mano Se Guincho Ame Galera Pra Vim Buscar Esse Veículo Dele E Vamos Algemar Esse Maluco Aqui Pra Polícia Tá Levando Ó O Águia Os Dois Helicópteros Que Fez A Realizou Apoio Pra A gente Tá Prendendo Esse Maluco Ó O Guincho Já Tá Chegando Ali Beleza Galera Aqui Já Tá Tudo Ok Ajoelho 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 Vamos Solicitar Aqui Uma Viatura Pra Tá Levando Ele Galera Eu Vou Finalizar Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Tiverem Gostado Não Se Esqueçam De Deixando Aquele Like Se Inscrevendo No Canal Pra Não Perder Os Próximos Vídeo Beleza Muito Obrigado Por